Imagine a cena de um homem Carregando a cama Pelas ruas ele vai correndo E a Deus glorificando Ele dizia Eu era o aleijado da beira do tanque Mas acabei de encontrar com Jesus E estou andando Havia um cego muito conhecido Que perdia a esmola E Jesus passou pela cidade Para o socorrer De repente ele voltou pra casa Gritando e dizendo Ainda pouco encontrei com ele E voltei a ver Encontrar com ele faz a diferença Na presença dele morre a doença Pode o tribunal do mal te condenar Ele vai rasgar e queimar a sentença Encontrar com ele termina o velório Não existe espera no seu consultório Para o encontrar não precisa marcar horário em escritório É aqui agora o encontro seu Com o rei da glória Com o rei da glória O filho de Deus E nesse encontro vai haver milagre Pra você e eu Vai haver milagre O som e poder É a presença dele Que veio nos encher Encontrar com ele É o melhor da festa Você pode crer Barrabás estava condenado Pelos seus delitos A família já tinha certeza De o sepultar De repente ele voltou pra casa E chegou dizendo Estou liberto porque ele foi Morrer em meu lugar Dez leprosos que eram excluídos Iam no caminho Mas aquele grupo desprezado Com ele encontrou Cada um voltou pra sua casa Feliz e dizendo Encontramos Jesus no caminho E ele nos curou Encontrar com ele faz a diferença Na presença dele morre a doença Pode o tribunal do mal te condenar Ele vai rasgar e queimar a sentença Encontrar com ele Encontrar com ele termina o velório Não existe espera no seu consultório Para o encontrar não precisa marcar Orar em escritório É aqui agora o encontro seu Com o rei da glória O filho de Deus E nesse encontro vai haver milagre Pra você e eu Vai haver milagre Unção e poder É a presença dele Que veio nos encher Encontrar com ele é o melhor da festa Você pode crer É aqui agora Com o rei da glória 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 E nesse encontro vai haver milagres Pra você e eu Vai haver milagre Unção e poder É a presença dele Que veio nos encher Encontrar com ele é o melhor da festa Você pode crer Encontrar com ele é o melhor da festa Você pode crer Encontrar com ele E aí